Em Portugal, para lá do Tejo, estende-se uma terra de tradições por descobrir. Uma cultura rica que se estende para lá da memória, com costumes e arte de saber fazer que não se deixam perder no tempo. O projeto de saberes e sabores tradicionais é o resultado da parceria entre o município de Almodóvar e o NERBAEBAL para conhecer e qualificar no século XXI os produtos locais para os desafios do presente e do futuro. Nesse sentido, primeiro identificámos os seis produtos de base local. Água-mel, aguardente-medronho, medronho-fruto, queijo de cabra fresco e curado, bolo-chibo e costas alentejanas. Depois definimos o caminho a seguir através do mapeamento das pequenas e médias empresas da região com potencial para a inovação destes produtos locais. Em simultâneo, para registar a especificidade e a autenticidade dos produtos selecionados, desenvolvemos os referenciais de produção. Reunimos informações de cada produto, o saber fazer tradicional, as suas características nutricionais e as boas práticas a considerar na sua produção. Compilados os referenciais de produção, passámos à terceira fase. Desenvolver os referenciais de comercialização ajustados aos produtos do projeto. Para tal, focámos-nos nas necessidades reais dos produtores que colaboraram com o projeto, a comunicação e promoção do produto. Foram selecionados seis pilares essenciais. Aspetos diferenciadores. Mercado. Imagem e comunicação. Ferramentas de comunicação. Valor acrescentado. Estratégias colaborativas. Para conferir aos produtos de base local uma vantagem competitiva e torná-los únicos e apelativos para os consumidores, é essencial identificar os aspectos diferenciadores desta tipologia de produto. O próximo passo foi conhecer o mercado em que o produto se insere, seja ele local, nacional ou internacional. O comportamento dos consumidores é altamente influenciado pelas tendências de mercado relacionadas com estes produtos, tais como o tipo de produção, as preocupações ambientais, de saúde e bem-estar e ainda o ajuste do produto às necessidades específicas de cada consumidor. A imagem e comunicação transmitem aos clientes as características e o potencial do produto, incentivando a compra. Será assim necessário que cada produtor crie uma estratégia de comunicação distinta e adaptada ao seu produto e à sua empresa. Um processo dinâmico pode ser trabalhado a vários níveis. Como acrescentar ainda mais valor ao seu produto? Através de uma qualidade superior à concorrência, ou de um design diferenciado, do serviço ao cliente, da sustentabilidade e responsabilidade social e ainda recursos adicionais, que atendam aos desejos dos clientes. Por fim, mas não menos importante, as oportunidades de financiamento e estratégias colaborativas incrementam o potenciado crescimento das empresas e valorizam os produtos. Agora o que fazer? Os resultados do projeto Saberes e Sabores Tradicionais disponibilizam aos produtores e empreendedores conhecimento e ferramentas para potenciar o saber fazer tradicional e a excelência presente nos produtos de base local, bem como melhorar as competências estratégicas das PMEs. O trabalho desenvolvido com os produtores permitiu aliar o saber fazer tradicional à capacidade de inovação para dar resposta aos desafios do presente e do futuro. Acesse o nosso site www.sabores.com.br 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 Obrigado.